A melhor parte é quando eles ficam se achando, tá ligado? Tem trinta lá e quinta aqui. Eu level 40 e já matei dois sessenta lá já. Olha o tanto de amarelinho, ó. Se tu chamar, se tu chamar eles... Se tu chamar eles pro x1 eles recusa, pô, porque eles não gostam de jogar sem grupo. Tem que matar os clérigos ali, ó, ruxinho. Olha o tanto de clérigo lá atrás, ó. Ó o machadão lá atrás faz a festa, ó. Os viadinho tá tudo aqui na frente, pô. Tem que matar lá, ó. Ainda bem que eu não peguei amarelo, mano. Imagina ser desses caras aí, que meme. Olha o cara falando morrendo, olha, mano. O cara, o cara me chama de carente, mas ele tá falando a cada dois segundos no microfone, né? Ué, 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 né? Ué. Bora x1 novaston. Bora ver se tu ganha. Porque com um bando de cachorro aí tu ganha, né, pô. Vem, 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 vem. Bora, pô. Bora. Vem, vem. Você é fraco, você é fraco. Pode vim, pode vim. Vem, vem. Bora, bora. Eu sou fraco. Bora. Olha x1 aqui. Tá ligado aí, ó. Tá ligado aí, ó. Desliga o pvp aí, ó. Tá ligado aí, ó. Não, tem... Tem o... Tem o modo x1, pô. É só tu aceitar, ué. Não, pvp. Então vai. Já, já, já. Ué, por que tu recusou? Eu não recusei, eu aceitei. Caralho! Não sei. Parla pra cá. Ué, tá correndo, mano. Corre não, pô. Porra. Aí fica chato pra ti, pô. Pô, perdeu, mano Falou demais, cara, aí é foda Não tirou nem metade da minha vida, pô Aí é foda Ah, não tirou nem metade da vida E aí, falou demais, mano Eu acho tão bonito quando o cara perde assim, mano Aí melhora muito O que foi, quer perder de novo? Então vem, porra Bora, bora, bora Bora, pô, eu me garanto Eu me garanto Ué, morreu de novo, pô Tira metade da minha vida, aí, pô Tira metade da minha vida, aí, pô